Fala galera, beleza pessoal? Eu vim gravar esse vídeo aqui, que é o seguinte Esses dias aí, a semana passada, na sexta-feira passada pra ser mais exatamente Eu gravei um vídeo no Instagram, lá uns stories no Instagram, né? Onde eu falei pro pessoal que eu tava com vontade de pegar um cachorro E eu nunca tive um cachorro na minha vida, né? Eu tô meio perdido aqui, sem saber onde que é a câmera desse celular, mas tudo bem, vamos lá E eu nunca tive um cachorro na minha vida Desde criança, nunca tive um cachorro E assim, eu conversando com o pessoal lá no Instagram, tá? Peguei algumas dicas e tal E peguei um cachorro aqui próximo, aqui Tem uma feirinha de adoção, o pessoal tem uns cachorros lá Aqui bem próximo da Zona Leste de São Paulo, na Jaco Pesco Perto do aquário ali E aí eu vi um cachorro, cara E peguei o cachorro Trouxe pra cá pro galpão No mesmo dia eu fui, comprei uma boa ração Comprei a... Os potinhos Aí no outro dia tinha um colchãozinho pra ele Tinha uma casinha e tal, uma coleirinha E assim, eu não tenho conhecimento nenhum com cachorro Eu não tinha conhecimento nenhum E várias pessoas comentou pelo Instagram Falou, pô Lucas, cuidado esses cachorros aí De feira, assim, tem que tomar cuidado e tal, né? Tem que vacinar E aí eu já levei no veterinário pra vacinar E o veterinário falou assim, ó Ele é muito novo e ele tá doente Eu não posso vacinar ele agora Tem que dar uma medicação e esperar Aí, deu medicação E ele foi ficando ruinzinho Foi ficando ruinzinho Aí quando foi ontem à noite Quando foi ontem à noite A gente levou de novo no veterinário E quando foi de madrugada O pessoal entrou em contato E falou que morreu E assim, foi bem triste Porque, cara Foi do nada, sabe? Não sei se foi por falta de experiência minha Não sei por quê Se foi falta de cuidado meu Mas assim, foi Primeiro cachorro que eu comprei E morrei, assim É bem, bem chato O Brian Ontem mesmo eu tinha Eu levei o Brian pra ver ele e tal O Brian tava todo feliz com o cachorro E aí A notícia é ruim Mas Sei lá Acho que as coisas tudo tem uma explicação, né? Agora eu vou pensar melhor Se eu vou pegar um cachorro Se eu não vou pegar Porque é tão ruim, né? Essa sensação assim Você pega o bicho Você cria um carinho pelo bicho e tal E aí morre É muito ruim Então galera, só tô dando esse aviso aí Esse vídeo Vou postar sem editar Sem nada Porque Eu gravei um vídeo aqui no canal Falando do cachorro Escolhendo o nome Se ia ser Jeremias Se ia ser Tobi ou Tobias E eu optei pelo nome de Jeremias Mas Infelizmente Infelizmente Esse sonho aí Não sei se por falta de conhecimento meu Não sei Infelizmente esse sonho aí Teve um Um certo Não sei o que dizer É muito Muito chato Muito complicado Assim Não sei o que dizer Não sei se foi descuido meu Não sei Então galera Eu percebi que quando eu postei o vídeo Muita gente simpatizou Lá no Instagram também Muita gente Criou um carinho pelo bicho E muita gente escreveu Muita coisa legal lá Aí eu tô aqui Dando essa Esse feedback pra vocês E pedir pra vocês Deixar o último comentário aí Pro Jeremias Eu tinha colocado o nome dele De Jeremias E dar o último joinha Pro Jeremias aí E ele não vai ser esquecido Beleza? Tamo junto aí Positividade pra vocês Nessa sexta-feira aí Valeu galera Tchau